Você vai ver no MG Record de hoje, quase no fim da tarde, polícia militar registra homicídio na rodovia de acesso à penitenciária da cidade, no distrito de Vila Nova Floresta. Ainda em Governador Valadares, militares prendem dupla que iria buscar um detento na unidade prisional. Os dois homens estavam em um carro e levavam uma arma de fogo dentro do veículo. No Vale do Mucuri, polícia investiga por que um rapaz matou o pai dele na área rural de Caraí. No Vale do Aço, erosão atrapalha o tráfego na BR-458, próximo a Iapu. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record